Eita! Toma! É o Misha, né, Cris? Toma! É o Wisha, é o Wisha. Corre que eu vou atrás. A gente vai ganhar a menina da bomba da MN-74. É o Wisha, é o Wisha, hein? A Razer? Vou deixar o Misha aí pra cima. Vou nem chegar. No bomba, o Misha tá plantando. Tá embaixo. Plantando, vem pra cá. Tá embaixo de baixo do bomba. Spike plantada. Resta um inimigo. Ah, não deu, cara. Eu ia mear. Eu dei tap.